O que eu quero é performance, punchlines, flow, atitude, métrica Ou não quer saber, está na hora de evoluir o nível No ring, mostra o que faz Onde há fungo, há fogo Isto é smoking, fucking, parça Miller, tendo o caixa mais alto da história das batalhas em Portugal Sentes algum tipo de pressão em cima de ti Não, não sinto pressão, mas baixos sentem pressão por mim Como assim? Porque, pá, isso incomodou uma carregada de rappers Posso chamar rappers? Incomodou-lhes bastante, na verdade, tipo, eu receber essa quantia para batalhar Mas o que eu tenho a dizer, tipo, a esses rappers, é que eu tenho que perceber, tipo, imagina Uma branca minha vale uma 16 deles E estou a ser super novo neste momento, ok? Bais têm que manter a postura, mano Bais têm que manter a postura Estás a ver, tipo... E? Uma barra, rapaz Não, são várias É uma barra E tu dizeres o menino para aqui que é uma barra Bais, saiu-me A cena, a questão é Bais, tipo, vai lá, não estamos na mesma sala e o filme, tipo... Estão a perceber, estou a perceber Bais estão bem incomodados Mas, em vez de pensarem, ok, hey, é nice, boy Um boy, tipo, que está na outra... Tipo, não precisa do barrel rap para nada, está na outra cena, numa carreira O boy está a ir ali, tipo, em vez de... Em vez de verem a cena como uma cena positiva Que vai ser bom para o barrel rap, anyway, quer é o falho, quer é o whatever Vai ser bom para o barrel rap Ok Ok Só que boys, em vez de terem essa visão, têm aquela visão de jealous, tipo... Olha-se, não dá-se em mim o pau para lá, jogares... Então, tu não sentes pressão porque... Tu sabes que estás a fazer uma cena bacana, tipo, para o barrel rap, é isso? É, mano, eu estou a contribuir, tipo... Não é só isso, mas eu não... Imagina, eu estou num ponto em que eu não tenho que provar nada, já, boy Estás a perceber? Eu não tenho que provar nada, eu vou só fazer o que eu costumo fazer Estás a ver? Há uma terça-feira, bico Só o grupo, estamos bem, né? Ok Estás a ver? É válido, é, é, é Bem, eu não percebo essa... E mesmo esses filhos da puta que me estão a ouvir agora, mesmo, que estão a se irritar agora com isto É mesmo para vocês que eu estou a falar, mano Tipo... Trabalhem, mano Estás a ver? Não fiquem a chorar, tipo... Ah, este está ali... Vai, concentra-te em ti, mano Fica quieto, bico Estás a ver, foi bem por fundo agora, né? Ful... Eu senti um balde de Washington, né? Ah, já, boy... Eu fiquei só calado ao ouvir, já... Peraí que só... Peraí que... A pistola está matando... Só para ver... Vamos aí... Vamos a ir à próxima pergunta... Bom barbas... Proporciona aí uma... Ya, proporciona aí também uma gola... Olha aí, olha aí... Estás a ver cola, mano Claro, mas... Estás a pegar esta ressaca de ontem? Agora vês... Não, boy... Porque sou bem bicha, depois começa a ir com o Celúcio, caralho... Não, foda-se, olha aí... Foda-se, olha aí... Foda-se, não estão a respeitar a banca... Ah, cala-se... Cala-se... Isso é bom, boy... Primeiro vols... Isso é bom, boy... Isso é bom, boy... Por favor... Mas proporcionais uma jovem... Pô... Olha aí, olha aí... Estás a brincar... Tiraste-te do bolso, Doraemon? Pô... Brincamente... Olha aí, assim... Ó, isto aqui tá tudo bem... Isto aqui foi muito bom, hã? Isto aqui foi muito bom, hã? Isto é natural... Isto é natural... Mas no que é natural é bacana... E para ele? Não queres fumar? Ah, dá-lhe uma Elie, cara... Ué, vamos fumar nada, não... Ah, dá para fumar? Não dá para fumar Night, né? Como assim não dá para fumar Night? Como assim não dá para fumar Night? Ei... Ai... Aconteci, boy... Ei... Oh, respeita a banca, rapazes... Rapazes sabem que um gajo com Night tem que ser... Quem tem um... Quem tem um... Sim, mas respeita a banca, boy... Temos que injetar... Rapazes da banca, comentem aí... Respeita a banca... Não sabem como é que a dica aconteceu... Bem... Vamos continuar... Não, espere... Vamos lá, morangos... Pega lá... E chora agora... Puta... Muito bom... Grande da mente... Ah não... Eu curti bem... Eu curti bem... É revolução mesmo... Oh... Então a dica é... Moedi... Todas as batalhas do Mila... Que viste... Diz-me os pontos mais fortes... Os pontos mais fracos... Tu achas que ele é muito a ferir... O ponto mais forte dele... É fazer piadas de mãe... Não é mentira... Isso era antes... Mas... Mas... Não... O ponto forte dele é que ele... Mesmo no som... Estás a ver... Ele faz os versos do gajo... Parecerem mais longos do que o som... Imagina... Uma Sixteen... O gajo... Ele dá a rimar... Tipo só na linha... O gajo... A linha depende do gosto... Uma linha parecem duas barras... O gajo rima bem... Está aqui também... Está sempre barra... Barra... O que ele também gosta... É tipo de... Dar-se sempre... Barra... E para mim... Ir contra... Esse pré-estilo... Exatamente... Negócios... Vai ser um bocado difícil... Ok... É... Mas... E pontos mais fracos? Todos resolvem... Os pontos mais fracos são as brancas... Memória B... Eu só tenho 2 GB de ramo mano... Juro... É... Tem grande apressador... Grande placa gráfica... E filme... Mas depois... Eu vou mentir... Juro... Eu vou mentir... Tanto o tomorão... Como o memória de peixe... Ué... Estamos a vir com barras assim... Também é bom... O tomorão é um peixe... Não... E há um gancho percebeu... E há um gancho... Mas é fixe... Mas não tem memória... Tipo eu me mate... E há amanhã já não me lembro... É fixe... Não ficam remorsos... Mas é fixe... É... Bem... Continuando... O Mila... Fala-me bem... Vendo aí as batalhas do Eddy... Quais são as coisas que tu achas mais fortes... Mais fracos... O que é que tu... O que é que tu podes dizer aí... A avaliação assim... Ah... Na avaliação aqui relativamente... Aqui ao meu amigo Eddy... Ele tem uma construção interessante... Eu acho que às vezes demora um bocado... Até chegar a Pantos... Ah... Por exemplo... A minha construção... Até chegar a Pantos... Levas com 3 ou 4 Pantos antes... Te levares com a Pantos final... A dele... Isto não é... Isto não é... Não é uma crítica... Quer dizer... É uma crítica mas tipo... Imagina... Ele faz uma cena... Ficas tipo no suspense... Estás a ouvir a quadra dele... Ficas no suspense... Até chegar ao... Ao coisa... E na minha... E... Por exemplo... O gajo tem uma escrita parecida... Abismal... Que é tipo... Pã... Pã... Ele está-te a dar... Mã... 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 Pã... Estás a ver? Estou a sentir... E eu curto a cena... Curto o style dele nesse sentido... Acho que faz... Pã... Cada um tem a sua cena... Isso era aquela... Desculpa... Não... Estás à vontade... Respeita a banca... Respeita a banca... Oh... Imagina... Isso era aquela dica que eu estava a dizer... Que o bem é bem é bom... E foi uma das cenas que... Ele tem um estilo próprio bem... É assim dele mano... O gajo parece um professor mano... Porque eu sinto bem... Que os professores... Têm a dica de... Imagina... Tu estás a dar... A aula... Estás a ver... E... Para prestar a atenção das pessoas... Tu de vez em quando tens que ir lá abaixo... E depois sobres... Depois vais... Depois do nada... BOOM... E eu acho que ele faz bem isso... Cativário... É... Tem um estilo dele... Tem um estilo dele... Pá... Mas pronto... E depois também já é gosto pessoal... Eu acho que lá às vezes demora muito... Até chegar lá... Depende do dia... Eu acho que... No fim do dia... Todos sabemos da barra... No fim do dia... O melhor round de pontos estranhos a tudo... Foi o meu... O control ceia do primeiro round... Mas num round... Em termino de pontos estranhos... Ainda de barras... Mais forte do que aqueles... Podem ver todos... Os outros que estão de barras... Não tinham nenhum round mais forte do que aquele... É pá... Ele... Vida uma berra... Não sou de intrigas... Pá... Ao fim do dia... Tu vais fazer o top 5 das melhores batalhas da toda... Tens que pôr a minha com o Ilson... A minha com o El Saed... Tens que pôr a minha Brechpa 2... Tens que pôr a minha com o Punch... Com a certeza... É fudido... Com o top 10 de batalhas do rap... Não... Não... Há boi das cenas fudidas... Há boi das batalhas fudidas... Mas... No fim do dia... Vais ter que pôr lá sempre... Uma mão... E eu não sei fazer batalhas a dois... Não sei... Não sei... Tu se tu... Tu estás a ser filmado a fazer batalhas... Sim... Comecei a entrar no... A única diferença é que a câmera estava ligada... No game... Não entrei no game do zero... Vamos escrever ontem para entrar... Já tinha uma base... Tu sentes... Por exemplo... Disseste ainda há bocadinho... Que já batalhaste boi assim... Fora de câmaras... Uma vez estás a dizer... Desta dica de Yara... Tu... Fazes a dica... Com câmara ligada... Tu sentes que tens batalhas em off... Mais quentes... Do que algumas... Que ele referiu aqui... É diferente... Porque imagina... Todas as batalhas com a câmara ligada... Foram escritas... Eu estou a falar de batalhas de sítio... Tipo... Bairro Baldechete... E o filme é tipo... Freestyle na hora... Ah ok... Tive batalhas de freestyle... Estás a ver? É diferente... Não tive batalhas escritas... E batalhas de freestyle... Em comparação com batalhas de escrita... Claro que a nível de escrita... E o Areva... Da técnica toda... Não tem nada a ver... Mas a nível de emoção... A batalha de freestyle... Pode dar momentos... Tipo... Já tem momentos no bairro... Para fazer batalhas... Que o Beeple... Foi uma dica básica... Mas naquele momento... Foi tipo... Sim... É porque é freestyle... É porque é freestyle... Tu tens uma avaliação diferente... Tipo... Vais dar mais sangue... A uma dica mais básica... Mas... É freestyle... Porque imagina... Nem pensas nisso... É emoção do momento... Sim... Mas vejo... É por aí... É vejo... E não teve valor nenhum... Acho que são duas celebridades... Não... Então não... É... Fiz Beeple... Depois de uma curta pausa... Para o Xixi... Estamos de volta... E... Vamos às perguntas... Dos Patrons... A primeira pergunta... É do Júri da Battle... Que pergunta... Ao Eddy... No início... Era a promessa... O futuro do Rap... Do Beryl Rap... Neste caso... O que é que aconteceu... Durante o caminho... Que fezes perder esse brilho... Isto... Tendo em conta... A questão... Acho que esta pessoa... Sente... Que estás a perder o brilho... Que tinhas inicialmente... Mas... É um bocado... O que eu mencionei... A pergunta... É... Essa pergunta... Tem surgido... Tem surgido... No momento... Se é vaio... Tipo... Se é vaio... Tipo... Tipo... Começou de uma forma... Bem tranquila... Bem positiva... As pessoas dizem... Ah... Estava sempre em... A procurar atritos com as pessoas... Nunca procurei trecho com ninguém... Com as cenas fora do conselho... Todas as pessoas... Com o nome... Que eu tive direto... Foi tipo... Sentir sempre do outro lado... Uma outra conversa... Primeiro... Único caso... Podia dizer... Seria o Nain... Ele diz que foi o propósito... Que ele deu... Mas ele é da minha parte... Não foi só a dica... Do... Foi a conversa toda... Que surgiu naquele dia... Foi do género... Tipo... Ah... O pessoal aparecer... Mas não há... Não há sangue... Tipo... 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 Aquela conversa... Mesmo eles tendo razão... Na posição deles... Porque não estava a aparecer mesmo... Muita coisa... E eu na minha posição... Estava a ver... Mas... Uma hora está aqui a fazer... Estava a tentar fazer as coisas a acontecer... E... Foi tipo... Aí até embarço... Tipo... De minha parte... Senti... Um pouco forçado... Estás a ver... Mas... Posso ter sentido... Aquilo que ele não quis dizer... Não é? Ok... Ou seja... Mas... Para resumir... O People tem se chegado à vida... De uma forma mais estranha... Sentes que já não há aquele love... Tipo... Não... Não é isso... O People... Vai começar a trabalhar com People... Tipo... No início é fixe... Mas depois de repente é tudo de merda... São mentiras... São manipulações... São mentiras... Um gozo com o cara do People... Tu vais... Vais para uma batalha contra os outros... Por exemplo... Que eu queria chegar lá... Só na hora da batalha e batalhar... Tinha de estar lá do início... Até o fim... Porque estava a trabalhar com People... Mas nem confia... Tinha de estar lá... Tipo... Alivar com aquela merda toda... Depois... Depois... Quando chegares na hora... Que agora... Vou dizer só como desculpa... Porque a batalha tem de estar lá... Tem de estar ao teu máximo... Mas muda a tua... Sim... Muda... Tu sentes isso em relação... Em relação à idea? Achas que ele tem vindo a perder um bocado... Com esse brilho... Que tinha ao início... Do tipo... Este aqui é tipo... Futuro mesmo... Do Battle Rap... Mano... Imagina... Eu acho que... Ele chegou a uma determinada altura... Que... Estava a fazer batalhas demais... Foi um bocado do que eu estava a falar... A pouco... Acho que me comprometeu... Claro... Porque tu tens que respirar... Tens que preparar a cena... Calma... Tipo... Mas... Ao mesmo tempo também respeito... Porque é fome... Estás a ver? Só que acho que isso... No final do dia... Vai comprometer uma beca... Tipo... A tua cena... Estás a ver? E foi um bocado o que eu estava a dizer a ele... A bocado... Pronto... É a minha visão... É uma opinião... Como qualquer outra... E acho que ele perdeu... A fome que ele tinha no início... Estás a ver? Tipo... Estás a batalhar demais... Porque acham que é demais... Ou arrego... No States tem gás... Tem 50 barrels... Estão a fazer tipo de simples... Sim... Estás a ver... Porque tu tens o ramo nírico... Estás sempre a batalhar... Muito mais tu que... Eu acho que é demais... Só pelo ponto que eu senti uma descida... Eu senti que batalhar demais comprometeu... Há pessoas que batalham demais... E não comprometem... Ah... Sim... Mas eu sinto que comprometeu no teu caso... Eu... Eu se parasse... Muitos também não estavam a fazer... Muitos estão a batalhar... Mas tipo... Se eu tivesse parado... Muitas batalhas... Não te introduzissem outras pessoas de volta... Certo... Certo... Inclusive eu... É fudido... É tipo... Estar a dar a cara... Mas se foda... Estou a fazer a minha cena... Não... Mas fizeste a tua cena... E como eu disse ao quadro... Respeito para essa cena... E estamos aqui... E para mim... O facto de estar a saber... Já te agradeço por isso... Agradecer entre aspas... Mas é agradecer na mesma... Estás a ver? É verdade... Mas chegando lá... Que eu tenho que dar... Aquilo que eu sim quis fazer... Ou seja... Mesmo... Critiquem o caminho... Foi como um certo... Foi como um certo... Parece que Alba... Vou ir à próxima pergunta... Vem da mesma pessoa... Do Júri da Battle... Só que desta vez... É para o Nain Miller... Que diz... Vimos a tua ascensão... Até ao topo da indústria... Mas parece que desde então... Tem havido um certo declínio... O que é que se passou... Para o Nain Miller... Voltar a batalhar agora... Tem a ver com esse declínio... Ou... É para dar um buzz à carreira... Ou não precisas de buzz... E é uma cena que tu queres fazer por gosto... O que é que... Cara... Boa pergunta... A questão aqui é... Mano... Eu não estou a batalhar... Para dar hype na minha carreira... Até porque... Imagina... Tens barrel rappers... Pá... Nada contra o JTR... Vou dar aqui o exemplo do JTR... O meu boy... Respeito bem ao boy... Mas por exemplo... O JTR... É dos preferidos... Na tuba... Com barrel rappers... Diz-me um hit dele... Não existe... Boy... Fact... Não existe... Ele não tem nenhum hit... Ou seja... O que é que quero dizer com isto... Eu por voltar a batalhar... Não me vai dar nenhuma... Pujança na minha carreira... Eu estou a voltar a batalhar... Porque... Tenho saudades de batalhar... E porque me compensa... E faz sentido... No intervalo da minha carreira... Que eu criei... Para isso... Entre aspas... Acho que não tem nada a ver mano... Imagina... Eu já tive mais popping... Do que estou agora... Mas se fosse o caso... Era igual mano... Podes perceber? Certo... Era igual... Não tem nada a ver... Não... Não... Eu ir batalhar... Não me vai ajudar a nada... Na minha carreira... Porque se não... Tinhas barrel rappers aí... Mano... Tinhas o El Saed... Tinhas o JTR... Sem querer faltar ao respeito... São apenas facts... Boys lançam sons... Que... Alguns eu até curto... Tipo... Isto é a minha opinião pessoal... Mas tipo... Não tem sucesso... Na indústria... Musical... Estás a ver... Ou seja... Foda-se... Eles são os preferidos... O El Saed e o JTR... São tipo dos preferidos... Estás a ver... São... Goats... Tipo no Bell Rap... Para o público geral... Porquê que os sons deles não resultam? Porquê que eu haveria de batalhar... Para... Melhorar a minha carreira... Se não é um fato... Se não é... Estás a perceber? Estás a perceber? Gosto... Faz sentido... Boy... Faz sentido... Mas eu não te vou mentir... Esse boy aí... Está tipo a cascar-te boé mano... Hum... Júri o gajo? Ya... O gajo diz aqui... Júri da Beryl... Boy... O gajo está a cascar boé em ti... E o gajo diz assim... Não posso saber quem é? É o nome do boy... Júri da Beryl... Ah... Eu pensava que era um júri mesmo da Beryl... Não... Não... Mas já ligado... Num do patrono... Júri da Beryl... Eu já ligava o Nemo... Foda-se... Com essa Beryl... Já estou a ligar o Nemo... Estás a ter minhas situações difíceis... Mas é... Aqui não consigo excepcionar... Esse boy é muito difícil... Mas eu acho que é o Nemo... Não... Júri da Beryl ganha não... O aspecto é ir para o Júri da Beryl... Por acaso pensava que é mesmo literalmente... Júri da Beryl... O Júri da Beryl... O que vai acontecer... É o júri que está a fazer... Pensava mesmo que era o Júri da Beryl... Mas tu não querias dizer o nome do Júlio da Pé... Mas respeita a banda, mais uma vez. Respeita a banda, mas... O gajo está a cascar bem em ti. E o gajo disse assim... O sucesso na indústria pode ter enchido o teu bolso. Mas em termos de batalha, temos de ter um nino enfurrujado. Como é que tu estás a planear superar a sombra do teu próprio declínio? Viste as últimas batalhas e a quantidade de brancas que tiveste. O gajo não deve ter nada longa. Fernando Pessoa é assim. Porra. Vem a batalha também, porra. E essa pergunta foi bem longa. Está-me a dificultar bem o início. Queres que eu rebote? Imagina, basicamente... O que o boy está a dizer é que tu encheste o bolso. Tipo, musicalmente, a tua carreira. E como é que tu estás a ver o regresso às batalhas? Achas que vais estar enfurrujado? Ou vais ter algum tipo de pressão tendo em conta as brancas que tiveste nas últimas batalhas? Mano, eu estou enfurrujado. Isso afecta-se. Porque eu não batalhei há 10 anos. Ok? Isso afecta-se. Isso não quer dizer que eu não... Mano, o Real Pantos, por exemplo. Vou dar o exemplo do Real Pantos. O Real Pantos não batalhava a Bueh. Não sei se era há... Não, não era há 10 anos. Mas era quase, aproximadamente. O Real Pantos não batalhou... Não sei se foi 10 anos, bueh. Mas foi muitos anos. Ele teve aquela aberal com o ovo. E depois foi contigo, não é? Mano, passou bem anos. E o bueh chegou lá e fez o quê? Pois é. Já, já, já. Foi perto de 10 anos. Se eu estou enfurrujado, humildemente, posso dizer que estou. Porque não batalhou há 10 anos. Evidentemente. Mas isso não implica e não compromete que eu não vá fazer um bom trabalho. Estás a ver? Ahm... Vai, já. E eu não sou o Dan Miller de 2013, bêh. Estás a ver? Sentes que vês mais quente? Não, mas tipo... Já, mano. Vês vão apanhar as caldão. Não. Vais cá com as marcas de biquíni, báh. Não, não sei. Já. Perguntei do Claudio e Isabel. Sinceramente, pá. Foda-se. Oh, manda aí outra, mano. Queres ter para a briga não ser sozinho? Tem aí. Mesmo que eu sei que ele vai me surpreender, pá. Não vai esquecer. Lói. Ih, oh boy, bêh. Eu agora sou barman. E trancaram-nos aí dentro? Ya. Aí fora, quer dizer? Estes caras é aqui fora. Para pedir mais duas a três mil euros. É sério? É aqui a saga no Superbog. Epá, eu preferi o Superbog, já. Como é que é? Está-se lá, mano? Deixa eu fazer, tranquilo. Ah, brigadão. Vamos embora. Posso continuar? Respeita a banca. Vocês fazem aqueles cortes dinâmicos mesmo. Não. Respeita a banca não leva corte. Nunca. Estás a contar, Luz? Eu estou a contar, Luz. Não, estou a contar. Só ver corte está tudo fudido. Já disse tipo treze vezes para aí. Pá aí? Bem, pergunta do Claudio e Isabel para o Nine Miller. Eu acho que isto aqui é uma coisa que a gente falou há pouco, mas agora podes aprofundar um pouco mais. Que é o facto de, tu sentes que ainda existem novos ângulos para atacar o Eddie, visto que existem temas que já foram falados N vezes, como a cadeia, a paternidade, a gestão da smoking, Sully B, whatever, 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 whatever. Aham. Achas que existe mais alguma coisa por onde podes pegar que possa ser algo fresh, algo novo? Não, imagina. Tipo, o Beryl Rap atualmente, tipo, em comparação com a Trora, digamos, na minha altura, o Beryl Rap tornou-se boé pessoal. Pessoal no sentido de trazer cenas de fora, não é? Não é tipo skill, é mais tipo... Sim, sim, sim. E a dica é tipo, imagina, pronto. A dica é tipo, olha aí, fogo, aparecem as formigas. Ora, nem mais. Eu já estou fixo, obrigado. Voltando... Voltando... Voltando à questão como é que era, estamos a falar do que? Porque eu já estou assim... Os pontos que podias tocar em relação ao... Ah, sim. Imagina, tipo, já, estava-te a dizer. O Beryl Rap tornou-se boé pessoal. E há pessoal que curte boé essa dica, tipo, ser real. Mas até que ponto que é real? Até que ponto em que chega André de apontar-me a cena do Eric real? Já, bê. Eu posso chegar aqui e me dar uma dica sobre o... Estás a ver? É tipo... Eu não sou... Eu não sou das batalhas, eu levo da... Como é que se diz? Pensão de alimento. Já, pensão... Nem sei o nome dessa merda, não. Eu acho que o pai nem devia pensar em pensão de alimento. Já, já. Eu acho que o pai devia pensar... O teu filho nunca teve um problema deste momento. Não, mas é... E todas as batalhas levam isso como... Eu nem lixo. Mano, imagina. O boé que eu sinto mais que sofre disso, mesmo, é o abismal. Dá dica de ser professor e o caralho, bê. Por exemplo, de tipo, dizerem que o gajo fazia não sei o que aquelas alunas... Ah, essa até fui eu ver com essa. Foste o que vieste. Imagina, mas é uma caracterização... Imagina, do personagem em si. O que é que eu posso pegar o abismal que é um professor? O que é que eu posso tratar? Normal, bê. Mas é uma cena com o boé. E agora... Mas a gente sabe que é o próprio brilho com isso. É, bê. Foi uma cena com o boé, mano. Mano, por exemplo. Eu, claro que ainda estou a fazer as rounds, etc. Ainda está em construção. Mas imagina, eu até agora posso adiantar que eu não tenho nenhuma barra de altar de cana. Nenhuma barra referente a ele altar de cana. Porque já exploraram... Pá, se entretanto me vier uma ideia que faça sentido... E dita de outra forma daquilo que já foi dito. Ah, sim. Mas tipo... É, bê. É sempre o mesmo tópico. Imagina. Eu avalio uma batalha pelo skill, mano. Achas que eu vou estar a pesquisar, mano? Ou achas que eu vou estar a pensar... Olha, olha. Ainda sabes. O Eddie fez isto, fez... Ah, mano. Eu estou a cagar para isso. Estás a ver isso para mim. É, não é... Tipo... Estás a perceber, mano? Ah, mas as batalhas têm que ser real. Tem que ser uma cena... Oh, mano. A batalha tem que ser rap. Tem que ser skill. A cena tem que ter skill, mano. Tipo... O que é que me adianta a mim dizer... Ah, porque te vestes com uma bacana... E violaste-a... E não sei o quê... Mano... Isso é só ridículo, bro. Tipo... Se não tiver uma punchline... Tu estás só a contar uma cena que rima. Mano... Há uma diferença entre seres rapper e fazeres frases que rimam. Ok? Tipo... Não é... Ah, fazes frases que rimam, sou rapper. Não, mano. Fazes frases que rimam, só. Estás a perceber? Mano... E é uma beca nesse sentido do tipo... Mano... Eu não vou ser muito pessoal, mano. Eu vou trazer skill para a mesa. Vou lhe confrontar... Com factos... Com cenas que se sabe... Mas não vou tipo... Não vou estar a ligar a coisas que me contam sobre ele. Isso é ridículo, mano. Estás a ver? Tipo... Para mim não faz sentido nenhum. Pá... A meu ver, mano. É a minha cena. Estás a ver? Acho estúpido até. Isso é falar mesmo... Uma boia de porra, mano. Ok. A minha opinião. Hum... Eu acho que tudo depende daquilo que estás disposto a levar para uma barra e disposto a ouvir. Eu acho que nós próprios metemos limites naquilo que nós vamos fazer. E... Pá... Eu acho que... É exatamente isso. Hoje em dia parece que se não fores investigar o teu aniversário ou... Para teres uma cena pessoal nova que nunca ninguém soube estar a ver... É... Não vós para lá fazer nada. Posso. Eu tenho uma questão. Não poderia só um skill. Só tens que... Tens que... Não investiga nada dele, mano. Era isso que eu te ia perguntar. Não investiga nada. Não viste nenhuma batalha dele? Hã? Não viste nenhuma batalha dele? Não. Não, não, não. A batalha faz parte. Não, mas agora... Não, mas agora... Não estou a falar de investigação. Estou a dizer tipo... Tu sentes que... Aquilo que aconteceu na batalha com ele... Tu sentes que de alguma forma vai influenciar a tua escrita. Alguma coisa que tu ouviste... Que... Deu resultado contra ele. Estás a ver? Tipo... Uma dica qualquer que tu ouviste que deu resultado e tu viste o público que é. E tu pensas naquilo e vais escrever... Não. Uma cena a ver mais ou menos com aquilo mas de uma forma diferente e mais elaborada. Mais quente. Não, não, não. Não influencia em nada mesmo. Não, não. Imagina... A reação do público. Não diga essa cena tipo... Mano... Porque imagina... Já vi público a reagir a dicas badavuras e a ficarem calados em grandes dicas. É tal tipo... Imagina... Nunca sabes. É sempre o sorteio tipo... O público para mim não é um guia. Com todo o respeito. Sem querer faltar respeito ao público. Mas para mim o público não é um guia. Ou seja... Estás a escrever a tua dica e não te influencias por nada... Não, não, não. O máximo que eu investigo dele, não é investigar, é ver as batalhas dele... Pronto. Para estudar o meu adversário. Mas não vou ligar a... Notícias da revista Caras. Estou-te a sentir. É para mim. Bem... Vai estar a perguntar aí... Online... Como é que foste capaz de fazer isto ao Fajô? Uma vez que ele fala de ti há uma bobaidade de tempo... E está com fome e quer e... Pronto. Vai. A seguir a este Face Off. Portanto... Acabar isto e fomos para ali. Eu mando-lhe o número para poder ver. Iriz ou Iriz. João Cruz perguntou é o regresso para uma batalha ou o regresso para várias batalhas? Acho que no fundo já acabaste de responder a isso, não é? Sim, sim, sim. Desde que faça sentido para mim e que não comprometa a minha carreira, nos intervalos que eu veja que seja possível isso acontecer, acontece. Isso... Isso... Fizer sentido para mim, não é? Sentes que pode acontecer assim num futuro breve? Sim. Tipo... Acho que sim. Mas depois mandas o... Ah, acho que este momento vai ser fixe. O NIV. É. Eu queria dizer NIV, acho que isso é o número de contribuinte, não é? Não. O número de contribuinte é do que estão cidadãs. Não, mas imagina. O Clá Jó pediu-se fazer uma compra dentro de esposa e meter uma compra no NIV. Chacaba Barra, foda-se o botão à cabeça! Bom... O João que nos voltou a perguntar, só que desta vez, ou é ele já batalhaste os mais pesados, crock em dupla, vial punch, El Saer, ZA, Majestic? Batalhar com o NVEN é voltar a batalhar com um dos melhores. Depois do NVEN não restam muitos adversários de todo. Como imaginas a tua motivação para os adversários de seguindo-nos, sabendo que tirando o rematch pequeno ou crocs 1x1 não terás mais nenhum adversário deste calibre? Vai depender do calibre que o 9 para o serve para a batalha, para depois dizermos isso. Mas vista a cena de fora, sim, vista a cena de fora deve estar mais frededor. E agora tenho-me cada vez mais essa ideia, depois de entrar mesmo na cena dele e olhar bastante por baixo. Ou seja, a questão aqui é mais ou menos... Ele conseguia manular, se estivesse na cabeça dele, da forma que ele escreveu, ele conseguia manular muito a merda. Conseguia manular muito a merda. Eu entrando na cabeça dele assim... Ele com esse tipo de coisa que ele queria, mas isso não fica também para procurar. Então, imagina, por exemplo, tu agora estás a batalhar com o Naim. O que é que tu sentes que podes fazer, tipo no barrel hip, estás a ver, para continuar a elevar? Porque, tal como tu disseste, é uma escadinha, elevador e não sei o quê. Agora estás numa escada, estás num degrau que é o Naim, estás a ver? O que é que é que é que é que a gente precisa fazer para continuar a subir? Porque não, vou ter que ir arrimar mais do que eu, ou não? Não estás a perceber? Não estás a perceber? A dica, aquilo que eu estou a-te-a-questionar é... Não estou a falar em relação à batalha, estou a falar no pós-batalha, ok, tu agora estás a batalhar com ele. O que é que é que tu vais fazer? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Imagina, tu és um jogador da bola, ganhas todos os troféus, o que é que-tu queres ganhar mais troféus, mas... Há outros na mira, não é? Há outros na mira. Começo aqui um exemplo. Quando um rapper... Estás pode falar disso, somos tantos rappers. Quando um rapper diz que quiser me dar 10 mil paus para matar um americano, estás a ver? Mete isso num som publicamente, estás a ver? Ele quis dizer alguma coisa. Não sei se eu quis... Quente! Quente! Eu sempre quis dizer um não! E eu fiquei a pensar nisso! Eu fiquei a pensar bem nisso. Fiquei, a ouvir aquilo e pensei bem na dica. Mas acaba por não perceber porque ele disse isso... Ou whatever. Ele já disse publicamente que se fizesse sentido para ele... Se fizesse sentido... Mas, o boy disse, foi aquilo que falei contigo há bocadinho no carro... O gajo disse que, imagina, só faz sentido se for, não estou a subestimar, atenção, mas, tipo, se for uma artista com carreira, não estou a dizer que não tens uma carreira, não estou a dizer que não tens uma carreira, não estou a dizer. Percebes aquilo que eu estou a dizer, porque não vives da música. Percebes? Sim, sim, sim. É o que eu estava a falar há bocado. Imagina, eu sinto que tu tens muito mais a perder, estás a ver neste caso. Sim, é isso, exatamente. Por isso é que ele disse isso. Mas, depende deste show, depende do que acontecer com essa battle, o people pode mudar o mindset, ou não. Não, não, não é só o caso do Google, eu acho que... o Google a gente viveu sempre com algumas batalhas, porque o homem foi, praticamente, aquele que deu, ou que desenhou as batalhas na turma, estou a dizer? Eu tenho que dar lugar, exatamente. Mas, ai, muitos réperes, podemos fazer uma cena fixe. Ok. Está feito. Os feitos. O que aconteceu? Já, bem. Respeta a barra. Respeta a barra, bem, acabámos, bem. Como é que a gente acaba isto? Respeta a barra. Eu, por nome, costumo dizer, tipo, boi, dropem like, mas aqui não tem like. Boi, façam qualquer... Oh, apareçam! Sim, cara, pode ter. No Patreon? Acho que sim, cara. Não vai ter no YouTube, mas vai ser só Patreon isso? Não. Oh, rapazes, assistam. Espero que tenham curtido. Dropem o vosso like, se der para deles para dar like. Se não der, também não dá. Respetem a banca. Bom, e o meu canal também vai estar em Aldous. Vai estar. Vai estar em Aldous. Estamos aí. Venham a ver a batalha. Datas anunciadas em breve. As datas vamos anunciar em breve. Vamos ter outras boas batalhas no cartaz. Vai ter o AM com o Flanjo. Vamos ter o Jonek com o Lincoln. O Zer com o Slark. E o Burns com... Quem é o Burns? Com o Disaster. E há o Burns que tem a suspense. Não, mas eu sei quem é, boi. Tu fica a suspense, assim ninguém sabe. Aaaaaaah! Iriz ou Iriz, dropem o vosso like. Respetem a banca. Estamos juntos. Espero que tenham gostado. Estamos aí. Força. Um resto de um bom dia, de uma boa noite, de uma boa tarde. Tudo bom. Muita saúde. Ganhar. Sucesso para toda a gente que está aqui. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado a vocês. Obrigado aos MCs. E agora... Show. Respeta a banca. Onde há fumo... Há fogo. Yes sir. E agora...